Música Estamos de volta com o programa Gente Nossa, um programa antes de Natal. That's right, é o programa antes de Natal e é o programa agora que vamos falar de presépios. Tu fazes presépio em casa? Pequeno, sim, mas a minha avó fazia um presépio grande. Grande, grande. Tens aqui um presépio que é bem assuriano que é mesmo. Isto é arte, mais do que outra coisa para mim isto é arte. Eu tenho aqui o meu menino Jesus. Que é pesado. É muito pesado. Isto pesa perto de, I don't know, acho que isto pesa 30 quilos. Já, toda cada peça. E é feito por um artista português, um artista assuriano, com pedra de basalto volcânica dos Açores. Eu vendo isto tudo por 5 mil dólares. Ah, ok. Ou mais. Acho que não tem valor. It's priceless now. Não, it's priceless. É muito bonito. Tudo da maneira que é feito é muito pesado. E os presépios são arte. Exatamente. Já não é só os pequenos figurinos. Não, não. Pode fazer muita coisa, muito criativo. Eu tive a oportunidade de visitar a cidade de Brampton, a família Couto, a família Cordeiro, que prepararam um presépio muito lindo. E vamos ficar aqui com as imagens. É uma figura constante nas casas dos portugueses pela altura do Natal, o presépio tradicional. Hoje viemos até a cidade de Brampton falar com a família Couto e conhecer esta linda obra de arte, que é o seu presépio tradicional de Natal. José e Suzana, obrigado por nos receberem aqui em sua casa. Fala-me sobre esta obra de arte, que é um presépio que fazem todos os anos. E quantos anos é que têm realizado este presépio aqui em Brampton? Vale, obrigada por terem vindo. O presépio é assim, todos os anos fazemos o presépio. Com essa dimensão, não todos os anos. E pronto, os últimos dois anos foi assim um bocadinho complicado. E quis ir all the way deste ano. E então, pronto, fizemos isso tudo em família. E pronto, isto é o resultado. É uma tradição que vem de família, uma coisa que já faziam em São Miguel e que a trouxeram para cá? Sim, sim, todos os anos. Já vêm lá e todos os anos fazemos. Então as peças foram compradas cá ou trouxeram algumas peças convosco quando emigraram? Pronto, temos muitas peças que foram adquiridas aqui. E a parte tradicional, a maioria das peças são de São Miguel. Família, amigos, sabiam pronto que fazíamos isso todos os anos. E então as ofertas deles eram peças de presépio. Ofreciam-nos, sim. Mas a maioria é de São Miguel. E sei que o José António foi o obreiro de tudo isto, seu irmão. Sim. Tem já um talento para a arte ou somente gosta de fazer essas coisas? Eu gosto de fazer essas coisas. Eu gosto das nossas tradições, da nossa cultura. E pensem no projeto antes de nós começarmos. Como é que nós íamos incorporar todos os motivos do Natal. Porque nós dividimos o presépio em três partes distintas. A principal que é a natividade, o nascimento. Depois quisemos incorporar também as nossas tradições, as nossas culturas. Coisas que não têm a ver exatamente com o presépio em si. Como as levadeiras, as persiações, os músicos, os romeiros. E depois também que nós somos canadianos. Nós somos canadianos porque vivemos aqui. Também quisemos incorporar a parte menos sacra, mais laica. Que foi a parte das lojas, da neve, das brincadeiras na neve. Porque também são as nossas tradições canadianas. E então isto foi o resultado. E todos os anos é o mesmo formato? Ou vêm com outras ideias e sempre estão a inovar? Sempre diferente. É, daqui a gente nunca sabe o que é que vai sair. Tenho sempre ideias, pronto. Então, começam a partir do Boxing Day a pensar no próximo ano o que é que vão fazer? Geralmente não é assim, mas isto é onde vai ser. Por um ano já estou pensando. Aumentar? Talvez, talvez. Porque não se quer os homens tudo que tínhamos. E onde é que se começa? Olha pelas paredes, pelo teto, as pinturas dos cenários e depois a armação. Mas é isso, o Natal é exatamente isso. Não é o resultado em si, é o do presépio, mas o tempo que se passa com a família. Porque isto foi um projeto de família onde estiveram todas as pessoas envolvidas. O meu cunhado, o meu sobrinho, a minha sobrinha, o meu irmão. E é isso, passar o tempo juntos. Eu as falo, é. Bem, fala-me sobre as peças. Quantas peças é que temos aqui, quantas luzes, etc. Olha, peçazinhas eu não sei ao certo, mas luzes eu sei que tem 500. Porque em cada casinha pusamos luzes lá dentro, pronto. Eu sei que as luzes há à volta de 500, mas pronto, os bonequinhos eu não sei. Eu não sei ao certo. E o José foi contando enquanto tirava dos caixotes? Não, eu só queria terminar o projeto mais rapidamente, porque isto leva muito tempo. Quanto tempo é que levou para preparar isto tudo? Três semanas e meia a trabalhar intensivamente. Todos a trabalhar, não foi só eu. Ponha toda a gente a trabalhar e depois nós comíamos, bebíamos, ríamos, brincavamos, brigávamos. Também. Faz paz. Faz paz. Mas foi um projeto muito interessante. Nós quisemos incorporar as nossas tradições de São Miguel, portuguesas, as nossas casinhas, como já disse, o folclore, os romeiros, as exporciações, as lavadeiras, os pastores, a matança do porco, que é quase sacrilégio, porque os dois eram judeus e a carne de porco não fazia parte da imanta. Depois temos a parte da natividade, que foi o nascimento, os pastores, os reis. E depois temos o Canadá, a parte laica, a parte mais... As lojas, as brincadeiras, o Wonderland. Tentámos incorporar tudo. Parte da nossa história, as nossas raízes, a parte religiosa e a parte atual. Então construíram também as montanhas e o cenário? Sim. Pintaram isso tudo? Pintámos. Levámos imenso tempo a pintar. Tentar decidir como é que ia ser. É isso, mas foi um... Então o que é que fazes pela sua vida profissional? Trabalhem com arte ou com desenhos? Tenho muito gosto pela arte. Gosto. Não tenho formação profissional em ramo nenhum artístico, mas sempre apreciei as pessoas que têm os dons artesanais. Como a maioria das pessoas sabem, é que faço o andor do Senhor Santo Cristo dos Milagres aqui em Brampton. São os nossos talentos que devem ser postos a render. Eu acho que não é talento nenhum especial. Coisas que nos surgem naturalmente. É o dom que nasce com a pessoa, não é? Sim. São dons naturais e nós pomos a render. É isso. Não tenho formação profissional nenhuma a nível... Tenho a formação que todos nós tivemos em Portugal, porque tivemos a minha educação toda em Portugal. e nós temos artes visuais, educação visual, temos trabalhos manuais, mas nada de especial. Tudo como as outras pessoas todas. Muitos parabéns por esta linda obra de arte, este lindo presépio. Gostei muito de ver. E boas festas para toda a família. Para si e também, para todos os portugueses, por isso muito fora. Muito amor, saúde e paz. Muito obrigado. E se fizeram para o ano, cá estaremos. Está bem. Muito obrigado. Obrigada. Parabéns à família Coto, Cordeiro, pelo seu presépio de Natal. Estava muito lindo. Gostei muito de conhecer essa família. Eu sei que muitas pessoas na comunidade têm presépios enormes, que têm visto pelo Facebook. Mandei para a gente, que é para a gente depois, para o ano, visitar esses presépios. Seria bom fazer um catálogo ou alguma coisa online com os presépios das pessoas imigrantes. Seria bom. Acho que sim. Então, there you go. Tens mais um projeto. É mais um projeto. Por acaso, o primeiro presépio que eu vi este ano foi do Paulo Cabral. Ah, ok. Que ele faz também. O gajo não é só cozinheiro. Ele sabe fazer presépios. Ele tem praticamente metade da sua sala cheia de... E o presépio dele é Rápido de Peixe, obviamente. Ah, virei. É Rápido de Peixe. Este era da... Da Covoada. Da Covoada, sim. Da Covoada. Porque este faz a família. São família do Dr. Vasco Cordeiro, o ex-presidente. Exatamente. Agora, tenho mais bons conselhos. Obrigada pelo convite para a gente visitar a sua casa e apresentar o seu presépio. Agora, vamos ter mais bons conselhos e depois continuar com gente a nossa. Os nossos pais e avós chegaram ao Canadá há décadas atrás com malas cheias de esperança e sonhos. Nós beneficiámos dos seus sacrifícios. Agora, é a nossa vez de honrar-los retribuindo. A Magellan Community Foundation foi criada para angariar fundos para construir a primeira casa de repouso do Ontário. Residências assistidas e um centro comunitário público para a comunidade de língua portuguesa. Dê generosamente nesta quadra natalícia. Os nossos idosos estão a contar consigo. Para saber mais e doar, visite www.magellancommunityfoundation.com. Alves Mites, fabricantes de enchidos portugueses há mais de 30 anos no seu próprio local. Choriços e morcelas feitas com carnes frescas e produtos sem aditivos e conservantes. Alves Mites fornece lojas em Toronto, Brampton, Nessasaga, Oakville, Cambridge, London. Pergunta na sua loja local por enchidos de Alves Mites. Acreditamos que uma imagem vale mil palavras e também acreditamos que a palavra de boca é a melhor publicidade. Deixamos que seja você o juiz. Ligue-nos para uma consulta em Toronto ou Mississauga ou visite www.theoliveirasystems.com. Rapidamente chega às 9 horas da manhã e ao final do programa, não é Nelly? Exatamente, mas não é a nossa programação, ainda não terminou. Temos o programa Bom Dia que vem a seguir. Vamos terminar este programa apresentando mais algumas imagens de Natal. Tu tiveste a oportunidade? Exatamente, eu tive a oportunidade de ir com amigos visitar o Canada's Wonderland e também Casa Loma, alguns eventos aqui na cidade de Toronto. Foste à noite ou do dia? À noite. À noite, à noite. São imagens lindas, fantásticas, com aquelas luzes muito bonitas. São sítios que as pessoas devem visitar, mas não são nada baratos. Bem, mas é um bom passeio para Natal. É um bom passeio. Quanto tempo é que demorou o teu passeio em Canada's Wonderland? A Canada's Wonderland pode-se fazer 4 ou 5 horas, é que ele tem muito para ver. Eu estive lá 2 horas. Não precisa mais ficar tarde, mas Casa Loma, pronto. 1 hora e meia dá, dá perfeitamente. 1 hora, ok, está bem, ok, já não vou. Obrigada, Natal. É tudo a pé também. Pela tua participação. Obrigada a todos os telespectadores que estiveram connosco, das 8 até às 9. Convido-os a ficar até às 9 e meia a seguir. Vamos ter o programa Bom Dia. E espero que também nos faça companhia novamente para a semana, aqui com mais gente nossa, com início às 8 horas da manhã na CEDE TV. Obrigada, Natal. Obrigada, Natal. E feliz consoada para todos os nossos telespectadores. Merry Christmas. That's right. Até para a semana. Até para a semana. It's so pretty. I'm going to do a little video. Almost put her in first. I'm going to do a little video. 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 Legenda Adriana Zanotto